Olha lá, Soraya, olha lá, olha lá, gente. Pesa a Deus. Ô, Catiane, pega seu celular. Em nome de Jesus, ela vai cair. Alguém ajuda ela. Filma, filma. Manda no grupo da família. Opa! Segura ela, mulher. Ela costou andar, né? Maria Clara andou com 15 dias de vida. E quando a Maria Clara tinha um mês, ela aprendeu a preparar um risoto maravilhoso pra gente. Vem cá, mamãe, vem cá. Um mês de vida. Ah, pronto.